Existe uma certa passividade no ressentir, nós não podemos confundir revolta com ressentimento. Uma fera capturada, morder a mão do caçador, ela não está se vingando, ela está se defendendo. Mas a luta não é ressentimento. O ressentimento é o contrário, ele é. Eu não lutei, eu não quero mudar nada, mas eu quero que vejam que eu fui vítima. Eu reclamo, mas não sou eu que tenho que cuidar de mim. Tem uma certa infantilização aí. Em nós coexistem o fraco e o forte. Apostar na força é mais arriscado. Você luta, você pode perder. Apostar na fraqueza, você não arrisca nada. E você fica aquele sujeito que potencialmente seria maravilhoso. Mas você não foi reconhecido, não te deram chance. E se cria então uma sociedade de homens fracos. Se eu sou fraco, eu sou fraco porque eu sou bom, porque eu sou humilde, porque eu não luto, porque eu não sou agressivo. Eu não posso me lembrar de que na origem eu fui covarde, que na origem eu não lutei. Como eu não quero me lembrar disso, cada vez que isso pode vir a me incomodar, eu acuso alguém. Você se safa, mantém essa ilusão de que você é melhor que o outro. Eu não quero me lembrar de que você é melhor que o outro.